Boa tarde para quem começar a assistir agora e bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem assistir depois. A gente está aqui com mais uma live de artes ao vivo pelo canal de mesmo nome Arte ao Vivo, o canal que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou professor, e a gente nesse canal tem feito uma coisa que eu chamei de Desconstruindo o Espetáculo, ou seja, a gente está tentando aqui construir, desconstruindo, que é, na verdade, sem me perder em muitas discussões filosóficas, um inverso complementar, mas a gente está construindo aqui uma tentativa de formulação de uma ideia fundamental, que é a de que a nossa noção de espetáculo, aquela que a gente usa para designar coisas diferentes em épocas diferentes, não é suficiente para essa finalidade. Então, assim, isso é um primeiro pressuposto do que eu estou apresentando, e também para a gente entender as diferenças disto que a gente chama genericamente pelos termos espetáculo e, às vezes, pelo termo teatro também. Então, por essa razão, há tempos atrás, quando eu comecei essa nova fase aqui da Live de Arte do Espetáculo, eu comecei mostrando isso aqui, que é uma linha do tempo do espetáculo, em que eu usava a convenção tradicional cronológica linear para situar épocas diferentes. E aqui, no caso de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse segundo item, que é o, eu botei entre aspas, espetáculo medieval, vão aparecer outras aspas depois aí, quando eu falar mais adiante, o sagrado e o profano. Depois eu explico o que eu quero dizer com essa questão do sagrado e do profano e com as aspas que apareceram aí, mas eu quero também aproveitar e fazer um comentário sobre uma coisa que hoje, finalmente, depois de meses e meses fazendo lives aqui, eu finalmente consegui fazer, que era colocar a bibliografia do que eu vou falar antes de começar a falar, né? É uma falha que eu sempre cometia, então hoje eu consegui resolver isso, então eu quero fazer uns comentários sobre o que eu vou falar hoje, quer dizer, não será hoje que eu vou falar sobre toda a ideia do que possa ser o espetáculo no mundo medieval, nem o que possa ser o teatro no mundo medieval, o que poderia ser até mesmo, e saibam vocês que existe, a performance no mundo medieval. Eu vou falar aqui hoje, na verdade, de um ambiente introdutório, eu vou usar coisas assim um pouco heterodoxas para falar disso. Então, na lista de biografia que vocês têm aí, vocês vão encontrar logo na explicação do vídeo, logo no começo, a menção a esse livro aqui, A Idade Média, O Nascimento do Ocidente, eu gosto dessa ideia do Hilário Franco Júnior, de propor a Idade Média como o nascimento do Ocidente, da ideia de Ocidente, a construção do Ocidente, né? O Hilário Franco Júnior, eu não sei nem se ele ainda é vivo, se ele está produzindo, acredito eu que sim, é doutor em História Medieval pela USP, eu não sou um leitor constante dele, mas durante muitos anos eu fiz uso desse livro, e é por isso que eu estou usando ele aqui, ele me foi muito útil em diversas situações, e eu acho um livro muito interessante como um resumo geral, é daquelas publicações que existiam antigamente pela editora brasiliense, não existem mais, esse livro está esgotado, mas é daquelas publicações que existiam que orientavam estudantes, por exemplo, você estava interessado em Idade Média, você ia procurar um livro como esse, você tinha uma espécie de resumo, o livro é uma, de certo modo, um resumo daquilo que é um saber extremamente erudito que o Hilário compilou ao longo da sua vida de pesquisador. E aí eu também vou fazer hoje uso de um outro livro, está dando umas patinadas hoje na internet, eu acho que vocês talvez experimentem em alguns momentos em que a imagem congela. Um livro também que eu vou, sobre o qual eu vou falar alguma coisa hoje, é esse aqui, Uma História do Espaço de Dante à Internet, bem mais recente, da Margaret Fertag, que já publicou vários outros livros, é uma especialista em mídia digital e tudo isso, e aqui, no caso, me interessou muito, e eu vou contar a história um pouquinho depois, porque esse livro foi tão importante em determinado momento, mais precisamente no ano de 2007, uma experiência profissional que eu tive, e eu estou recorrendo a ele aqui para falar dessa ambiência inicial da Idade Média, para situar isso, porque nas últimas lives aqui, eu vinha falando, e se vocês quiserem ver, estão todas aqui, são três partes de Desconstruindo um espetáculo sobre a Antiguidade Grega, e eu falei muito sobre isso, sobre o mundo do teatro grego, e aí agora eu quero justamente fazer uma introdução para essa transição para a Idade Média. Além disso, vocês encontram na bibliografia aqui um livro muito interessante, que infelizmente seria quase impossível encontrar hoje em dia, um livro chamado As Cidades na Idade Média, do Anipien, é um livro interessantíssimo sobre como eram construídas essas cidades, e se você lê outras bibliografias sobre a Idade Média, você entende, basta dizer uma coisa, feudalismo. Feudalismo é um termo que designa a organização das cidades-estados sob a forma de feudos, que eram cidades fechadas, onde havia um senhor feudal. E essa organização, portanto, diz respeito à cidade. O conceito de cidade, de cidade-estado, para os europeus, tem um sentido muito peculiar, porque muitos países se unificaram ou se organizaram como estados e se modificaram como estados em função dessas localizações. Cito o exemplo mais banal, que é o da Alemanha, que era um conjunto de cidades-estados que depois se unifica no século XIX como país. Então, essa ideia de cidade tem uma questão muito discutida pelo pessoal de arquitetura, questão da cidade na Idade Média. E aí eu também inseri o texto que é o meu texto de referência inicial para falar desse assunto hoje, que é o que está aqui na letra e a voz, e, sobretudo, está marcado aqui os capítulos 12 e 11 também. Eu tinha, na verdade, arrolado um capítulo 12 apenas, que se chama... Como é o nome? Estou perdendo a página aqui. A obra plena? Mas, na verdade, tem um capítulo anterior que se chama justamente A Performance, e é o que me autoriza a falar de performance em relação à Idade Média. Quer dizer, Pozontor, que era um medievalista, ele estuda justamente a performance na Idade Média. E, por mais que possa parecer estranho isso, para aqueles que pensam a performance somente a partir dos anos 60, do século XX, é interessante assinalar que há um entendimento de performance mais amplo que esse que lida com a ciência, que se conecta com as ciências sociais e com a antropologia, e que pode ser usado retrospectivamente, como o Pozontor faz de maneira extraordinária, nesse livro e nos outros livros que citei. Tem um risquinho, para quem não sabe, quando aparece esse risquinho é o mesmo autor. Eu citei um outro livro desse mesmo autor, que, aliás, esse livro está em promoção, de 50% de desconto na Editora Perspectiva, agora durante a Feira de Livros da USP. Esse livro aqui, falando de Idade Média, do Pozontor. É bom assinalar que eu não coloquei aí por uma questão de economia de espaço, mas esse livro aqui foi traduzido pelo meu ex-orientador e grande amigo Amar de Pinheiro e pela Jerusa Pires Ferreira, minha grande amiga que nos deixou em 2019. Esse aqui também foi traduzido pela Jerusa, que foi a principal divulgadora da obra do Pozontor no Brasil, falando de Idade Média. E esse outro, também traduzido por ela, eu tenho a edição da UCITEC, existe uma edição mais recente agora, Introdução à Poesia Oral, ambos os três do Pozontor. Como o Pozontor era medievalista, toda a ideia dele de poesia oral, toda a discussão dele em torno da oralidade, parte principalmente dessas constatações da Idade Média e de relações que atravessam épocas diferentes. Mas isso eu não vou dar spoiler, vocês procurem a obra do Pozontor, que vocês vão encontrar isso diversas vezes, inclusive no mais comentado livro dele de performance, que chama-se Performance, recepção à leitura, e também faz referência à Idade Média. Porque Pozontor, de parte, ter sido um teórico da performance, que eu acho que por direito ele tem hoje em dia esse status, ele foi fundamentalmente, antes de mais nada, um medievalista. Quer dizer, o principal da produção dele foi como medievalista. E, portanto, ele dialogava e dialoga nesses livros todos com nomes como esse que eu já citei aqui, com nomes que são muito citados pelo Hilário Franco Jr., por exemplo, que é um autor que gosta muito do Jacques Legoff, que é o principal autor de estudos sobre a Idade Média, mais conhecido, mais badalado, não necessariamente possa ser o único, o mais relevante, sei lá, mas não me cabe discutir isso aqui, porque eu não sou historiador, nem nada disso. Mas o Pozontor fala sobre, menciona o Legoff, assim como menciona o Pirreni, assim como menciona todos esses autores aqui, com exceção da Margarete Vertaim, porque o Pozontor não chegou a conhecer a obra dela, uma questão geracional. O Pozontor veio a falecer antes que, me parece, houvesse uma maior divulgação da obra dela. E depois os contextos são diferentes. Mas eu tenho certeza que ele se interessaria muito pelas propostas da Margarete Vertaim, e eu tenho certeza também que há uma certa possível familiaridade entre essas coisas, como vou tentar me esforçar para explicar para vocês. Bom, então, começando pelo Hilário Franco Júnior, eu gostaria de fazer algumas remissões, principalmente às partes do livro do Hilário, que são referentes à cultura na Idade Média, porque o livro dele é um livro muito genérico e muito panorâmico, melhor dizendo, genérico não é um bom termo, é um livro panorâmico que visa situar o leitor em relação a algumas coisas, como, por exemplo, que a gente sempre fica com dúvida, a gente ouve falar da alta Idade Média, da baixa Idade Média, da primeira Idade Média, da Idade Média Central, e aí ele dá uma localização dentro do livro dele, num índice cronológico, de cada uma dessas épocas, com caracterização, demografia, economia, sociedade, política, igreja, cultura e mentalidade. Sendo um seguidor muito da Ecole des Annales, da história das mentalidades, o Hilário Franco Júnior, como um grande fã do Jacques Legoff, ele busca entender essa questão da mentalidade, por isso que eu vou me concentrar principalmente nos capítulos dele, que ele fala das estruturas culturais da Idade Média e das estruturas mentais da Idade Média, mentais aí no sentido não de mente, mas de mentalidade. Mas o livro dele fala sobre demografia, economia, sociedade, política, as questões eclesiásticas da Idade Média, e ele começa falando sobre o preconceito em relação à Idade Média, como a Idade das Trevas, como a Idade em que haveria um intervalo na grande plenitude que se desenvolveria a partir do renascimento da cultura ocidental, que não é, de modo algum, verdadeiro. A Idade Média não foi coisíssima nenhuma na Idade das Trevas, foi, pelo contrário, uma época muito rica e muito diversificada, daí você ter várias dessas idades médias dentro da Idade Média. O próprio termo Idade Média é um termo que visa situar essa época numa época intermediária, como o próprio nome está dizendo, mas, na verdade, não se trata de nada disso, é uma época que corresponde justamente à consolidação da cristandade, é considerada geralmente a partir do século IV, e não como a gente imaginaria desde o primeiro ano após o nascimento de Cristo. Quando se tem uma informação um pouco mais precisa em termos históricos, é que se situa um primeiro período que vai do século IV a mais ou menos o século VIII, se não me engano, da era cristã, e a partir daí você tem períodos diferentes, sendo que um período que a gente vai falar mais o período que vai do século XI ao século XIII. Lembrando a vocês que século XIII significa os anos 1200, século XIV os anos 1300 e século XV os anos 1400. Século XV encerra a Idade Média e ao mesmo tempo é a época em que começa um ciclo de desenvolvimentos tecnológicos que vai permitir que a Europa comece o seu projeto de conquista, de colonização do planeta, então visto como uma possibilidade de expansão da cristandade, portanto é uma proposta colonizadora, e que é geralmente apresentada como descobrimento, quer dizer, a historiografia oficial construiu a partir do século XV essa ideia dos descobrimentos, descobrimento da América, descobrimento do Brasil, não foi descobrimento, como nós sabemos hoje em dia, coisíssima nenhuma, foi invasão mesmo de outras civilizações que não foram levadas em consideração tal como foram levadas algumas civilizações orientais, mesmo assim invadidas em alguns momentos. Mas aí, por uma série de questões das quais a gente pode citar ironicamente, no dia de hoje, a pólvora, se é que vocês me entendem, vou falar agora como o Tandemar Bede, se é que vocês me entendem, a pólvora chinesa, que são os inventores da pólvora, são os chineses, os descobridores da pólvora, perdão, a pólvora chinesa foi uma das razões por que os europeus não conseguiram criar uma hegemonia sobre uma civilização que eles consideravam pagã como qualquer outra. Mas a gente está indo muito longe nesse devaneio aqui, então deixa eu voltar para a Idade Média e dizer que, portanto, esse é o período que, de certa forma, de certa forma, não, ele antecede ao momento de expansão e de dominação europeia sobre continentes até então desconhecidos. Ele representa também, e eu gosto, por isso é que eu gosto dessa ideia do início do Ocidente, ele representa o momento de criação de uma série de visões de mundo que nos demonstram que aquilo que a gente chama de cultura ocidental ou civilização ocidental, como alguns quiseram agora recuperar como civilização judaico-cristã e tal, na verdade, não se origina na Antiguidade grega, como quiseram crer, por exemplo, os nacionalsocialistas, os nazistas, ou seja, o fascismo, de modo geral, que elegeu no século XX uma certa ancestralidade de caráter greco-romano nos fascistas italianos e nos nazistas, nos alemães, mas, na verdade, essa cultura ocidental é construída sobretudo a partir de uma série de medos e de pavores que assaltaram durante certa época o homem medieval, entre outros, e eu acho interessante assinalar isso, o pavor das pestes e das doenças, né, e nesse momento que a gente está vivendo uma epidemia universal, né, é interessante pensar que a gente tem, o olhar sobre a Idade Média pode nos trazer informações interessantes para pensar esse contexto contemporâneo também, né, uma outra questão assim, que se forma na Idade Média, aí eu já entrando no assunto propriamente dito aqui, já seguindo o caminho proposto pelo Hilário Franco Júnior, é a questão da cultura erudita e da cultura popular, né, então, nesse período compreendido, portanto, nessa, nessa quadra temporal aqui, que antecede ao Renascimento, mas que tem elementos do Renascimento, depois aí, em lives adiante, eu vou falar um pouquinho sobre a cultura popular da Idade Média do Renascimento, quer dizer, usar a ideia do grande teórico russo Mikhail Bartin, o Mikhail Bartin vê a cultura popular da Idade Média do Renascimento como um processo de contínuo, na verdade, de expansão, de modo que, de alguma maneira, aquilo que está presente na Idade Média se expande e se solidifica de certa forma em alguns aspectos no que a gente conhece como Renascimento. Há um período anterior ao Renascimento que muitas... Quando eu estava na faculdade a gente falava muito sobre isso e trabalhamos com autores como o Arnold Hauser que falava sobre isso, que é o humanismo, mas é um termo muito questionável, o termo... Eu não sei porque eu estou usando esse headphone, eu sempre uso e sempre fico incomodado com ele. Hoje eu vou tirar. O humanismo é um período que, na verdade, é esse período de transição, porque na história as coisas não acontecem como está aqui no gráfico. Aqui no gráfico a gente vê como se fosse uma sucessão linear de acontecimentos, quando, na verdade, isso é um processo, as coisas se dão em processo e essas transformações que vão acontecendo, por exemplo, no espetáculo, elas vão solidificando, como pode-se ver até pelas próprias imagens, elas vão solidificando certas coisas e deixando outras de lado. Então, é por essa razão que a gente fala disso. Mas eu estava falando da cultura popular. As relações entre cultura erudita e cultura popular ou, se a gente preferir, ele fala entre cultura cristã e cultura folclórica, o termo ruim, mas enfim, ou ainda, mais de acordo com a própria visão medieval, entre cultura clerical e cultura laica. Há um desenvolvimento na Idade Média dessa oposição que, em princípio, nem precisaria existir, já que a religião cristã começa como uma religião popular. mas ele explica, trata-se de verificar o jogo de absorções, negações e adaptações entre essas circunstâncias. Então, por exemplo, cultura clerical e cultura laica. A linha tendencial mostra uma forte clericalização até o século XII. O que é clericalização? É a imposição de um poder dominante a partir da igreja. O cristianismo primitivo que se inicia em fins, em começos da nova era cristã, ele vai, aos poucos, se solidificando através do Império Romano do Ocidente. O primeiro Império Romano, de modo geral, foi o grande Império, tanto que a metáfora do Império é usada até hoje exatamente porque o Império Romano foi tão abrangente que chegava até o Oriente Médio e tomava toda a Europa. Esse Império Romano, como a gente sabe, foi se fragmentando Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, o que deu origem, inclusive, às igrejas ortodoxas orientais. e depois você tem um processo de afirmação dessas hegemonias religiosas que faz com que aquilo que era um cristianismo de caráter popular vá se tornando uma coisa muito sólida e naturalmente associada com o poder e, portanto, com a riqueza e com uma dominação da sociedade por uma determinada categoria, no caso, o clero. Daí ele fala da forte clericalização até o século XII, mas com flutuações conforme as épocas e os locais e sem jamais poder sufocar os enraizados resíduos psicoculturais pré-cristãos. Quer dizer, aquilo que foi herdado das tradições gregas e latinas é que se reitera ou que atravessa essa época e vai sendo modificada ao longo do tempo. Fora as questões das bruxarias e outras coisas, feitiçarias e coisas desse tipo. Quer dizer, todas as formas religiosas ou não religiosas, mas de crença que se estabeleceram ou que vinham sendo trazidas ao longo do tempo pela história e que se produzem na Europa os povos bárbaros e todas as suas crenças específicas, todas as mitologias desses povos bárbaros específicos até chegar a uma unificação em torno da religião cristã e, no caso ocidental, da igreja católica romana. A partir da chamada reação folclórica dos séculos XII e XIII, em função de novas condições sociopolíticas e econômicas, aqueles elementos emergiram alterando a relação de forças. Isso significa dizer que, entre os séculos XII e XIII, houve uma retomada dessas crenças populares e isso foi um grande debate durante esses séculos entre uma hegemonia religiosa, cultural e de poder da igreja e um confronto disso com subsistentes formas populares de compreensão do mundo, de entendimento do mundo. caminhava-se através do resgate do passado para o futuro para a cultura laica e humanista da modernidade. Olha o humanismo aí que eu mencionei ainda agora. Eu queria pedir às pessoas que estão assistindo, se puderem, me darem só aquele clássico feedback, como eu disse já outras vezes aqui, a gente não pode postar comentários no Facebook via streamagem, então, por isso, eu peço que as pessoas, se tiver alguma coisa saindo errada, aí, som e imagem, se está tudo ok, me dê um retorno, por favor, porque eu fico muito sem saber. Continuando, ele diz em seguida, aqui na página 126, na primeira idade média, as dificuldades da época estabeleceram caracteres culturais que se manteriam com variações de intensidade nos séculos seguintes. Primeiro, o alargamento do forço entre elite culta e a massa inculta. Esse alargamento desse forço entre elite culta e a massa inculta se dá principalmente através da questão da escrita, porque é difícil nós pensarmos isso hoje, mas... Obrigado, Cristina. Feliz aniversário. É difícil a gente pensar nisso hoje, mas o privilégio da escrita estava retido principalmente entre o clero. Não é dizer que só os padres sabiam ler e escrever e só os padres eram os escribas. Eles eram os principais escribas. Eles trabalhavam nos scriptórios, ou seja, eles é que faziam as transcrições dos textos antigos, inclusive dos textos filosóficos antigos. Eles criaram bibliotecas com esses textos transcritos manualmente. A invenção da imprensa, como nós sabemos, só vai se dar séculos mais tarde. Mas, além disso, havia, eventualmente, outros, como poetas e tal, que tinham também o domínio da linguagem escrita. Encostei no negócio aqui e entrou a apresentação. Tinha o domínio da linguagem escrita, mas o predomínio, ou seja, o controle, vamos dizer assim, desse saber, que era tão precioso, era feito pelos padres e isso era administrado à população na sua esmagadora maioria, incluindo nobres, completamente analfabetas, que recebiam essas informações sob a forma de uma iconografia medieval que já foi muitas vezes estudada. Erwin Panofsky, por exemplo, um pesquisador famosíssimo, grande historiador da arte, alemão, se não me engano, mas não tenho absoluta certeza, pode ser que eu esteja falando bobagem, eu acho que ele é alemão, mas eu estou só no achismo que eu não fui verificar. O Erwin Panofsky, por exemplo, fez estudos sobre essa questão da iconologia, e não fosse isso tão importante, não haveria depois, no período da reforma, na contestação da reforma protestante, um investimento dessa reforma contra esse recurso medieval, porque, como a gente sabe, na reforma protestante, que é consequência já também do processo de criação da imprensa, você já populariza a leitura dos textos sagrados, e a reforma protestante vai se sustentar principalmente na crença baseada no texto sagrado, já que esse texto estava disponível, inclusive, em línguas nacionais. Vejam que tudo isso tem a ver com as cidades e tudo mais. Mas, nesse período que nós estamos falando, ainda na Primeira Idade Média, nos primeiros séculos da Idade Média, o predomínio, o controle da palavra é escrita, é eclesial. Segundo esse corte cultural, não coincidia com a estratificação social, é aquilo que eu falei, você poderia ter nobres que fossem totalmente analfabetos. A linha de separação entre clérigos e laicos, realidade sociocultural que ficou registrada no francês moderno, clero, letrado, e o clero no francês moderno, letrado, do inglês, clerc, clerc, em inglês, é escrevente, e no português, leigo, é tido também como sinônimo de ignorante. Então, essa oposição entre aquele que é o escrevente, que é capaz de escrever, que é o que pertence ao clero, e aquele que é leigo, laico, aquele que não sabe, que não conhece a letra e a escritura, é uma oposição que se situa já a partir daí. Aquela cultura eclesiástica era uma sistematização e simplificação da herança greco-romana, adaptada à situação de uma época convulsionada politicamente, enrijecida socialmente, é uma época de uma estratificação social muito pesada, empobrecida economicamente, é uma época de grandes dificuldades, porque é uma época de expansão da Europa em territórios ainda desconhecidos, é uma época de transformação, inclusive, da paisagem física da Europa ao longo do tempo, e síntese disso tudo, limitada pelo seu absolutismo religioso, quer dizer, um sistema de governo, de constituição de cidades e estados, que era todo baseado na herança divina, e, portanto, todo governado, mais uma vez, pela autoridade eclesial. Então, a educação, por exemplo, era feita de clérigos, para clérigos, ou seja, o privilégio da educação, era entendida a educação como privilégio, e era um privilégio destinado exclusivamente aos clérigos, devido às necessidades do culto. Nas escolas catedralícias e, sobretudo, monásticas, praticamente as únicas existentes ensinavam-se as chamadas sete artes liberais, as únicas dignas de homens livres. Então, vamos vendo que aqui é que se origina também a ideia do que deve ser ensinado, do que se deve aprender numa escola, a própria ideia de escola, a escolástica, está ligada a isso aí, aqui é que está se forjando a ideia de como se constrói conhecimento, aqui é que se vai se forjar a ideia de universidade, da universitas, de um conhecimento universal, mas não universalizado, é preciso assinar lá. Enfim, há uma série de questões que surgem aqui, vejam só, nas escolas catedralísticas e, sobretudo, monásticas, praticamente as únicas existentes ensinavam-se as chamadas sete artes liberais, as únicas dignas de homens livres, por oposição às artes mecânicas, isso é, artes manuais, próprias de escravos. Isso vai mudar ao longo do tempo, mas essas artes manuais vão passar a ser ofícios e tudo mais. Na primeira parte, o trivium, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, de trivium e quadrivium, no trivium estudava-se gramática, ou seja, latim e literatura, retórica, estilística, textos históricos e dialética, a iniciação filosófica. Não tem que ter uma diferença entre retórica e dialética. Na retórica, você estuda uma estilística, mas há uma modificação que se passou ao longo do tempo. Hoje a gente fala de retórica como uma capacidade de argumentação que, na verdade, era aquela que era aprendida a partir da dialética, ou seja, a partir do ensino filosófico. Na segunda, que é o quadrivium, passava-se para a aritmética, a geometria, que incluía geografia, a astronomia, a astrologia, que estava no quadrivium, a astrologia, e a física, e a música. A música é. Portanto, você tem aqui uma reunião de os saberes herdados da antiguidade, sem que fosse herdado o mesmo princípio, por exemplo, da democracia ateniense, do acesso dos homens livres à informação e ao aprendizado da língua escrita. O saber essencial da idade, portanto, a astronomia e música. cumpridas essas etapas do trivio e quadrivium, depois eu falo do que eu ia falar, cumpridas as etapas do trivio e quadrivium, de duração variável conforme as condições pessoais e locais, passava-se para o estudo da teologia, que era o estudo máximo. O saber essencial da idade média a que clérigos se dedicariam por toda a vida. Esse saber essencial nos leva a uma coisa que depois a gente vai falar em relação à Margarete Vertay, que é o fato de que a idade média é uma época, para traduzir nos termos que a gente aprende do segundo grau, teocêntrica. Isso é, uma época em que o saber religioso é o saber tradutor de todos os outros saberes e o saber supremo dentro da hierarquia de saberes possíveis. Então, portanto, alguém que quisesse se dedicar à pesquisa, por exemplo, teria que se tornar um clérigo. Isso é o que a gente vê lá naquele filme O Nome da Rosa, do Jean-Jacques Anot, baseado no famoso romance de Humberto Eco. No Nome da Rosa, nós temos um personagem que é o Guilherme de Basquerville, que é uma espécie de detetive e que, naturalmente, o nome já aponta para isso, porque o Basquerville remete ao cão dos Basquervilles do... Ai, meu Deus. Preciso contar esses brancos do famoso detetive, e remete o outro primeiro nome, Guilherme de Basquerville, remete-se ao monge Guilherme de Hocan, do nominalismo, o principal nome do... Eu vou falar disso mais para o final que quando eu falar da filosofia. Sherlock Holmes. Então, o Humberto Eco faz uma brincadeira em que ele reúne uma espécie de monge detetive que vai investigar um crime acontecido numa determinada abadia, e o personagem, aliás, vivido pelo Sean Connery, que morreu ontem, anteontem, recentemente, assinalar isso. Num dos momentos mais interessantes da carreira do Sean Connery, ele faz o papel desse monge que, acompanhado de um noviço, que é seu discípulo, ele age como investigador, como um homem que já aponta para o renascimento. Isso é que é o interessante na história do Humberto Eco, é que o manuscrito, não só o fato de que o manuscrito desaparecido e que gera os assassinatos é um manuscrito que seria a parte perdida da comédia, da poética de Aristóteles, mas também é um revelador do conhecimento, e, portanto, fere interesses muito sérios da igreja da época. Então, o personagem Guilherme Basqueville, no nome da Rosa, é uma espécie de esclarecedor, de iluminador, é um proto-iluminista, é um renascentista, em meio às supostas trevas da Idade Média, que não eram trevas coisa nenhuma, mas era um outro modo de compreensão. Como nós estamos vendo aqui, não há trevas num modo de aprendizado como esse. O que acontecia era que aquela pessoa que desejava se dedicar a algo próximo da ciência, como nós vamos ver já já, não tinha propriamente uma ciência, mas havia um conhecimento, ela deveria se dedicar à pesquisa, ou se queria se dedicar à pesquisa, deveria entrar para o clero. Mais adiante, ele diz assim, dessa forma, não se observava a natureza para se deduzir explicações ou levantar hipóteses, mas para se ver os símbolos dos designos de Deus. Isso é outra coisa que ajuda-nos a entender o que é uma época teocêntrica. Numa época teocêntrica, a natureza não se revela e não é investigada. Ela é, na verdade, uma espécie de compêndio de símbolos emanados pela figura divina. Então, a natureza é uma espécie de escrita que deve ser decifrada e que contém mistérios. E esses mistérios são mistérios de Deus. Então, não cabe ao ser humano investigar esses mistérios. Ele diz aqui ainda adiante, diante disso, a matemática parecia abstrata, a preocupação quantitativa não existia e os números valiam mais pelo seu simbolismo do que pelo eventual caráter prático ou utilitário, que explica muita coisa, inclusive a própria economia medieval. A botânica e a mineralogia reduziam-se a tratados, descrevendo plantas e pedras, quase sempre vistas como dotadas de aspectos mágicos. E aí a gente entende por que que medraram coisas como, por exemplo, a pesquisa da pedra filosofal já no final da Idade Média. A medicina estava limitada pela ideia de que o doente é um pecador cuja cura residia na atuação da igreja, com orações, exorcismos, etc. E nunca, com a intervenção do corpo, ele conta aqui, que levou muito tempo para que se pudesse fazer, aceitar a ideia da dissecação de cadáveres. utilizava-se somente o latim, pois o idioma germânico ainda não tinha tradição literária, e aí explicando o idioma germânico, é um dos primeiros idiomas do tronco indo-europeu que vai dar origem aos idiomas europeus. O campo cultural que melhor se expressou a tentativa de harmonização do passado clássico com o cristianismo foi o da filosofia. Então, de resto, a filosofia era uma presença, como nós já vimos, ela já está no quadril, ela é uma presença importante, mas ela vai funcionar principalmente como um solidificador da cultura, das crenças cristãs. Então, a que filosofia nós estamos referindo? Evidentemente, é a filosofia herdada da antiguidade, mas principalmente a filosofia platônica, já que os textos aristotélicos, aí está a razão porque eu estava falando ainda agora também do nome da rosa, os textos aristotélicos vão chegar mais tarde, e vai ser dado como perdida essa parte referente à comédia na poética de Aristóteles. Os homens da Idade Média viveram em vários momentos sobcecados pela ideia de que o fim dos tempos se aproximava. Nesse sentido, nós somos até, num certo aspecto, muito parecidos com os homens, as pessoas da Idade Média, seja naquele momento que nós vivemos imediatamente anterior à queda do Muro de Berlim, quando se esperava a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial, ou hoje, em função dessa e de outras pandemias que certamente virão por conta do manejo imperito da natureza e a destruição produzida na natureza. Quer dizer, as grandes questões que estão sendo colocadas hoje pela ecologia são questões também de caráter milenarista, vamos dizer assim, e que aludem a essa ideia do Apocalipse e o termo e a própria noção de Apocalipse está voltando a ter muita relevância. Na Idade Média, isso era uma coisa constante, temia-se muito constantemente o fim dos tempos, porque havia uma profecia que dizia que o reinado de Deus sobre a Terra, a expansão do cristianismo, levaria mil anos, e que após mil anos, se veria, portanto, a partir do primeiro milênio, se veria, portanto, o Apocalipse e a transformação da Terra, a confirmação do paraíso terrestre e a entrada no reino divino. Essas questões do paraíso, a gente vai falar daqui a pouco, falando da Margarete Vertay, a gente vai falar de inferno e paraíso também, então, eu vou deixar isso de lado para depois. Então, primeira questão, um mundo governado, orientado, fundamentado em torno da crença religiosa. O que não impedia, já devo assinalar, eu acho que é importante desde já dizer isso, não impedia que tudo aquilo que fosse considerado pecado, e essa noção de pecado foi mudando ao longo dos séculos, mesmo na Idade Média, tudo aquilo que fosse considerado pecado não estivesse, não fizesse parte desse mundo, pelo contrário, tinha uma atuação muito presente nesse mundo. Então, o que vocês pensarem em termos de licenciosidade, de discurso sexual desabrido mesmo, qualquer coisa desse tipo, também está presente na Idade Média. Quer dizer, é falsa a ideia de que a Idade Média então seria uma época de puritanismo constante. Havia, sim, um medo do fim dos tempos, havia um medo desse Deus terrível, castigador, mas ao mesmo tempo também havia toda espécie de atitude de desrespeito a essas normas e como eu disse ainda agora, todas essas espécies de crenças que questionavam de certa forma essa hegemonia. Não vamos pensar que essa hegemonia cristã não enfrentava uma série de oposições. O tempo todo isso estava acontecendo e quando eu digo isso eu não estou me referindo somente a oposições provenientes de uma esfera popular, não. Havia reis, havia reinados que enfrentavam essa hegemonia cristã. Isso era uma disputa de poder e não era tão simples assim. A gente precisa entender que, aliás, isso vale para qualquer momento histórico. Quer dizer, em todas as épocas há enfrentamentos e se a gente diz que alguma coisa é hegemônica num determinado período isso não significa que não haja emergência de muitas coisas contraditórias nesse contexto. Vou voltar a isso mais adiante. Outra coisa que é importante se fixar agora é essa questão do domínio da língua. Ou seja, é aí que se situa já um dos mecanismos de poder mais caros à tradição ocidental que é a imposição pela língua e pela língua escrita. Então, toda a discussão que vai dar já no século XX no questionamento do logocentrismo, a gente está falando aqui de desconstrução, o questionamento do logocentrismo por parte do Derrida, a questão da... Olha a rede aí patinando. Eu acho que vai dar... Eu vou ficar com algumas imagens minhas um pouco congeladas durante algum tempo. Mas, enfim. toda essa questão que vai dar na crítica ao logocentrismo no século XX por parte do Derrida tem sua origem lá remotamente na Idade Média. Quer dizer, quando há uma afirmação da língua. A propósito disso, ele vai dizer aqui do ponto de vista literário, páginas adiante, do ponto de vista literário, contudo, o germânico produziu então um poema épico, o Bielf, enquanto as línguas neolatinas precisariam, para tanto, esperar o começo do século XI. Já antes, já lá por volta de 800 e poucos, primeiro século, segundo século, já havia uma produção oral que vai se consolidar em documentos escritos que já são, já contém o embrião tanto da língua alemã como das línguas, das outras línguas desse tronco, e das línguas, eu não sou linguista, não posso falar disso com propriedade, mas, enfim, das línguas anglo-saxãs, e talvez também das outras derivadas dessas línguas. bom, outra questão também que caracteriza a Idade Média, eu já falei aqui rapidamente, ele usa muito esse termo folclore, nem o termo folclore, nem o termo cultura popular me parecem satisfatórios, mas a gente pode dizer que uma das chaves para a gente compreender isso que se passa, além da centralidade da religião cristã e do privilégio da língua por parte de um certo setor da sociedade, que é o clero, existe a questão do folclore ou da cultura popular, como afirmação, ele diz, inclusive, afirmação psíquica e material da elite laica, portanto, a cultura popular aqui não está se referindo somente à cultura campesina ou camponesa, ou seja, aqueles mais desfavorecidos e mesmo os escravizados, aqui está se referindo também à formulação de uma elite laica que era muito ciosa de certas tradições. Quando a gente vê, vou dar um exemplo um pouco absurdo, mas, enfim, que pode ajudar a entender isso. quando a Marina Abramovic, a performance Marina Abramovic, resolveu fazer um prolongamento da sua pesquisa com a série de performances que ela fez sob o nome de Barroco Balcânico, sobre a cultura dos Balcas, ela foi desafiada, como ela trabalhava com performances, por um pessoal ligado à indústria pornográfica, se ela teria coragem de trabalhar com isso. E ela foi investigar isso e ficou muito desmotivada pelo caráter performativo da pornografia, mas, ao mesmo tempo, ela descobriu que havia vários mitos propiciadores da cultura agrária do seu país, da Sérvia, que eram mitos que tinham sempre uma conotação sexualizada, erótica, e esses mitos remontavam à Idade Média. Daí que surgiu aquela série de vídeos que muita gente já viu das mulheres correndo com os seios de fora e mostrando as suas vaginas para evitar que a chuva, os demônios da chuva se aproximassem e, portanto, não estragassem a plantação, os homens transando com a terra para inseminar a terra, para colocar seme na terra e fazer com que ela fosse produtiva. Da mesma forma que é narrado aqui pelo próprio Hilário Franco Júnior, o fato de que havia um costume, por exemplo, por parte de agricultores de usar hostias consagradas, enfim, coisas que são de caráter religioso para colocá-las na terra para poder favorecer o crescimento da plantação, havia também as outras crenças pagantes e essas crenças às vezes até conviviam ou discutavam o espaço. Então, isso tudo para entender que a Idade Média também é um mundo muito rico do ponto de vista simbólico e povoado por mil criaturas e por múltiplas variações da forma humana e não humana, um gradiente muito grande entre o humano e o não humano que é muito interessante. O cristianismo, diz ele, ao dessacralizar a natureza, que não se identificava mais com as divindades pagãs, porque você se lembra quando eu falei aqui do mito de Dionísio, por exemplo, que era um mito agrário que tinha a ver com a colheita da uva, era um mito originalmente propiciador da colheita da uva, de boas colheitas da uva, então se fazia esses rituais pela colheita da uva. Esses mitos pagãos, como o culto a Dionísio, a Baco, etc., eles foram interditados pelo cristianismo, o cristianismo oficial, a partir do momento que começa a incorporar a religião, o governo romano começa a ocupar, a incorporar a religião cristã, ele começa a proscrever todos esses cultos das divindades pagãs, não só os cultos antigos, mas outros que surgiram depois, já na Idade Média, e nesse sentido, a oposição folclórica representou a resistência de outro sistema mental, de outra lógica do pensamento selvagem. Então, isso explica também por que na Europa se cria essa crença férrea no paganismo e na necessidade de combater o paganismo, que vai levar às cruzadas e depois a todo o projeto colonizador. A atitude dos colonizadores ao chegar nas Américas e encontrar civilizações que já existiam lá, com povos de cores de pele diferentes, e acreditar que esses povos eram pagãos e que seguiam deuses pagãos, tinha que ver com a experiência já acumulada na própria tradição europeia, que entendia que todas essas manifestações eram manifestações pagãs, e eles reconheciam muito claramente essas religiões animistas, essas práticas religiosas que enviam na natureza elementos anímicos. Então, isso já tinha sido combatido e proibido e interditado esse pensamento selvagem que ele põe aqui entre aspas, fazendo alusão exatamente à ideia do pensamento selvagem que o Lévis trouxe, ou seja, a ideia de tratar isso como uma coisa primitiva, selvagem, etc., já estava ancorada em práticas realizadas, os primórdios da Idade Média e que se arrastam, portanto, até esse momento da colonização. Então, a gente entende também aí os fundamentos a partir dos quais se dá a própria ideia da colonização e da escravização de povos vistos como inferiores. Há uma história muito interessante que ele conta aqui do culto de um culto pagão a um cão que teria sido morto por um nobre porque o nobre acreditava que esse cão teria matado uma criança. Depois se descobre que ele tentou salvar a criança de uma serpente. Então, o cão foi morto pelo nobre injustamente e aí o nobre dedicou a esse cão um túmulo especial e aí depois isso foi se transformando em uma espécie de que foram sendo atribuídos milagres a esse cachorro e aí houve uma interdição na igreja, foi proibido e tal, mas as peregrinações ao túmulo do cão continuaram. Então, diz ele aqui, como o nobre mataram o inocente, o cão, e sofrera por isso o castigo divino, outros inocentes oprimidos, os camponeses transformaram aquele local deserto em local sagrado. Então, aí também é um outro componente importante que vai servir inclusive para o próprio Marx pensar a questão da Idade Média, a questão dos camponeses e do sistema econômico que sustentavam, quer dizer, desde muito cedo essa percepção, obviamente, por parte dos camponeses do sistema de opressão em que eles estão inseridos e as formas de resistência a isso que eles vão engendrando. A arte aqui, ele vai dizer, ele não diz que é exatamente isso, não, eu não vou emprestar estante para o indigitado, não, Cláudio Cordovil, porque isso aí seria um crime ilesa minha estante, entendeu? Eu, de modo algum, abriria esse tipo de acesso, eu entendi a sua ironia, mas não abriria não. Obrigado, Cláudio. Destinado a um público bem mais vasto que o da literatura, naquela sociedade pouco letrada, a arte era o melhor veículo para a transmissão dos valores eclesiásticos, aqui ele está se referindo principalmente às artes, aquilo que nós chamamos hoje de artes visuais e a arte arquitetônica. Logo, a gente vai ver que também a literatura, ele não menciona aqui, mas o teatro, em nenhum momento ele vai falar de teatro medieval, há autores medievalistas que não usam o termo teatro medieval, de modo que tudo leva a crer que a gente fale de espetáculo e teatro em retrospecto em relação a algo produzido na Idade Média, mas há decididamente algo que é produzido fisicamente com o corpo, a gente vai ver isso depois, e que é arte e que tem essa finalidade de transmissão de valores, principalmente valores da crença cristã ao leigo que não sabia ler e escrever. Para passar a sua mensagem, a arte clerical precisava incorporar elementos familiares à cultura popular, e é isso que vai ser feito, e é interessante como isso vai ser processado ao longo do tempo e como isso vai servir à colonização depois. Quer dizer, quando os colonizadores chegam às terras recém-descobertas nas Américas, eles vão trazer consigo já uma prática artística de catequese, chamada catequese, que são os jesuítas que vão trazer uma ordem religiosa de caráter militar, que vai fazer, tomar para si essa missão de catequizar o gentio, na suposição de que poderia esclarecer melhor do mesmo modo como foi feito na Europa, ou seja, através dessas representações artísticas que a gente conhece como o teatro jesuítico, ou coisa assim. Depois a gente volta a isso e eu questiono isso novamente. Por outro lado, diz ele mais adiante, a arte gótica nos séculos de 12 a 15, muitas vezes a gente confunde gótico com medieval, então, achei interessante assinalar isso. Na verdade, o período gótico é o período que sucede a renascença carolíngia, como se chama, e é o período compreendido justamente entre os séculos 12 e o século 15, muito embora você possa falar de um gótico barroco já no final desse período. Ao revelar esteticamente as transformações pelas quais passava a sociedade feudo-clerical, abria mais espaço para abrigar manifestações culturais populares. E não é à toa que depois, no imaginário romântico do século XIX, num Victor Hugo, por exemplo, essas manifestações populares estejam representadas, por exemplo, lá no Notre-Dame de Paris, como atrações que se dão do lado de fora da catedral, onde dentro está escondido o quasímodo, aquele que não tem forma, que não tem modos, que é o monstro que fica escondido lá na torre da famosa da catedral de Notre-Dame de Paris. Isso tudo está organizado, está começando a se organizar nesse período que nós estamos descrevendo aqui. As igrejas desse estilo, que é o estilo românico, o primeiro estilo que antecede ao gótico, na maior parte rurais, e essas são as igrejas que a gente encontra muitas vezes em aldeias, aquelas igrejas que são de 1.200, de 1.100, de 1.800, são igrejas que você encontra no interior da Europa. Essas igrejas são essas que ele está falando aqui, que incorporaram especialmente na escultura e na pintura motivos caros aos camponeses, daí que elas não parecem como as catedrais góticas que virão depois. E se elas eram verdadeiros bestiários de pedra, isso eu acho muito bonito, com inúmeros animais reais e imaginários retratados nas suas colunas e paredes. E isso, a Idade Média faz uso de recursos que também estão presentes em outras civilizações, principalmente em civilizações orientais, que tem também esses bestiários de pedra, essa reunião bestiária de bestas, reunião de bestas, uma coleção de formas animais extraordinárias e diversificada. Eram comuns, por exemplo, os lobisomens sempre presentes na psicologia coletiva camponesa. O mito licantrópico e essa ideia do homem-lobo é uma ideia que está muito enraizada na cultura europeia, muito antiga, tem uma ancestralidade muito grande e suas raízes podem ser encontradas justamente nessas narrativas como, por exemplo, o biolfo, que na verdade é o lobo, o wolfo. E, portanto, são histórias que dizem respeito à própria oscilação pagã entre o homem e outras formas de animais, contra a qual opera uma religiosidade cristã que teme essa bestialidade, que identifica essa bestialidade com as forças do mal, do inferno, do demônio, e luta contra essa bestialidade em prol do crescimento religioso do espírito que se libertaria dessa materialidade física. E aí a gente chega na questão que ele também está querendo chegar aqui, o corpo medieval é um corpo interditado, quer dizer, não é possível se considerar este corpo como sendo a sede do prazer ou da vida terrena, quer dizer, a vida é toda orientada para a transcendência após a morte, ou seja, para a recompensa celestial. Tem uns quadros, inclusive, muito interessantes que ele coloca aqui em relação à expectativa média de vida, no início do livro, eu fiquei muito impressionado, não sei se eu consigo achar aqui, porque eu não estava pensando em falar disso diretamente, mas eu fiquei muito impressionado com essa questão, por exemplo, a evolução demográfica da cristianidade ocidental em milhões de habitantes entre o ano 200 e o ano 1500, a Itália cresceu de 7 milhões de habitantes a 10 milhões de habitantes com declínios, por exemplo, em 400, você tem 5 milhões de habitantes e em 600, 3,5 milhões de habitantes. A expectativa média de vida era muito baixa, era essa outra estatística que eu estava tentando achar aqui, mas não consegui, mas girava algo em torno, era algo em torno de 30 e poucos anos, ou seja, as pessoas não eram longevas, não viviam muito, porque as doenças, as pestes, enfim, toda espécie de coisa ceifava a vida das pessoas muito rapidamente. Então, tinha-se uma sensação também de uma transitoriedade da vida muito grande, né? Nascesse e vivia-se pouco para morrer logo e alcançar a glória divina, o que significava que a vida na Terra era uma vida de sofrimentos e privações e que só a recompensa divina salvaria as pessoas. Esse esquema, que é uma espécie de distorção do pensamento cristão, porque Cristo nunca falou de algo desse tipo, de que a vida terrena não teria importância, esse tipo de distorção era muito conveniente para a manutenção da hegemonia cristã. Quer dizer, o clero conseguiu, com isso, estabelecer um controle muito feroz da população, de modo que ela se mantinha sempre sob o temor do divino, assombrada pelo temor do divino. Em sequência aqui, o gótico, por sua vez, não era arte unicamente eclesiástica. De fato, as transformações socioeconômicas fizeram os laicos consumidores de obras de arte, mas as catedrais góticas contavam para serem erguidas com a indispensável colaboração da burguesia local e da monarquia. Inclusive, as catedrais medievais não tinham autores, mas correspondiam a ciclos que eram representados ou pelo nome de grandes abades que fizeram construir essas catedrais, mas também de grandes benfeitores. A partir de certo ponto, muitas das catedrais medievais contaram com o concurso do aporte significativo de verbas para construção trazidas por certos nobres, com isso, também ganhavam o seu lugar no céu, garantiam, assim, a sua salvação eterna. E isso, evidentemente, também reflete-se na própria estrutura das cidades. Daí eu ter falado aqui, no livro, por exemplo, Tom Rimpierne, quer dizer, a estrutura das cidades medievais, eu ter falado tanto das cidades aqui, a estrutura das cidades medievais é uma estrutura que gira em torno da construção desse templo fundamental que é a igreja. Inclusive, o Hilário aqui e também o Pirreno dessem detalhes sobre isso, sobre a própria construção da simbologia da cruz e o sentido da localização de cada espaço dessa figura geométrica e encimando essa figura geométrica na parte superior dela está a igreja. as cidades se constroem como uma espécie de cruz que tem no topo dela a figura divina comandando toda a cidade. Esse esquema de construção de cidades vai sobreviver no barroco e vai nos legar as cidades históricas que nós temos aqui, que são todas construídas em torno da igreja. A praça principal fica em frente à igreja. Esse partido de construção e essa forma de construção tem origens medievais. Expressão de uma nova sociedade de informação gótica estava ligada à cultura que se desenvolvia nas escolas urbanas ao pensamento que redescobrindo a obra de Aristóteles procurava harmonizar fé e razão. Assim, concebia-se Deus como luz daí os vitrais que faziam passar a luz divina e valorizava-se ao lado humano daí o culto à virgem. Num pequeno trecho aqui, o Hilário sintetiza uma série de coisas muito interessantes. Essa dimensão do humano que foi trazida a partir da conciliação do divino com o humano foi trazida a partir desse culto à Virgem Maria que é um culto tão ancestral e de tamanha importância para a manutenção de um conservadorismo cristão. É a face humanizada porque aí não é mais Deus somente mas é Deus que tem uma mãe e tendo uma mãe é uma face é a dimensão humana de Deus. Então isso é muito importante a partir de certo momento que ele situa aqui na Idade Média Central e na Baixa Idade Média você tem esse crescimento dessa relação com o humano a partir do culto da Virgem Maria e ao mesmo tempo essa conciliação corresponde à entrada em cena de um de uma filosofia que se descobre a partir da Idade Média Central e que desfaz o predomínio platônico da primeira fase da Idade Média. Ele cita aqui inclusive o Jürgen Baldrussaitz que fez um estudo sobre essa essa questão da arte gótica incorporar monstros de diferentes tipos e até seres acéfalos e multicéfalos da Antiguidade plantas isomórficas animais com corpos de partes trocadas isso já estava presente no Islã e foi trazido ao mundo ocidental dragões e demônios com seios ou trombas de elefantes existentes no imaginário do Extremo Oriente que foram importados e que vão ser depois levados para imaginação primeiro para a imaginação do que se encontraria nas novas terras descobertas e depois em se estando nessas terras colonizadas as narrativas que são feitas como a narrativa de Hans Stade por exemplo e de outros missivistas que vem para o mundo para o novo mundo narrar como esse novo mundo se constrói ele vai ser ilustrado como essas narrativas vão ser ilustradas por ilustradores que não estiveram nesse novo mundo e que usam esse imaginário medieval para suprir o desconhecimento que eles têm das novas formas de animais de plantas e de pessoas que são encontradas justamente nesse novo mundo então percebam que o colonizador quando chega na América ele tem a impressão de ter encontrado aquele mundo imaginário que estava lá na Idade Média e ele tenta traduzir aquilo que ele vê a partir desse referencial que reúne esse bestialógio todo percebe-se com isso a permanente dualidade da Idade Média diz ainda o Hilário que mesmo nas suas buscas da realidade escapa continuamente para regiões longínquas e quiméricas que conservam até o fim a sua universalidade então essa outra característica também que a gente pode mencionar aqui essa questão das quimeras medievais do tipo de pensamento e de percepção do mundo que se situa numa espécie de universo que se compõe daquilo que se percebe e daquilo que não se vê e se imagina e essa composição dupla vai nos assombrar durante muito tempo e vai ser componente essencial da arte de modo geral ao longo de todo o mundo ocidental de toda a história da cultura ocidental perdão ele fala aqui por exemplo de uma coisa que eu também achei muito interessante dos goliardos que são um povo que questiona a cultura cristã e um dos temas caros aos goliardos e nada sei muito disso aqui então não posso discorrer muito era o tema da roda da fortuna cíclica oposta ao conceito linear e progressista típico da visão histórica cristã então por exemplo por aí a gente vê que uma série de coisas que a gente encontra por exemplo o tarô naturalmente está entuchado de coisas medievais então essa ideia da roda da fortuna dos ciclos que é uma ideia muito oriental também estava presente no mundo medieval como um embate cultural a literatura por sua vez diz ele a literatura vernáculo apresentava gêneros com forte coloração clerical e outros acentuadamente laicos é por isso que eu coloquei já não sei se eu mencionei isso aqui antes mas a gente depois vai falar de alguns subgêneros como jogral fablio etc que são coisas que são produzidas na idade média como gêneros que depois desapareceram mas que são formas de expressão inclusive com o corpo que são ricas desses elementos então ele dá exemplos disso como coloração clerical são as canções de gesta e as narrativas as épocas em verso lendas nascidas em torno de santuários de peregrinação então aquela coisa da peregrinação para Santiago de Compostela todas essas coisas que é um as narrativas de peregrinos ocuparam uma boa parte da ideia de média e por outro lado é não ele ainda fala assim essa se revela feudal e cristã de fato no momento em que aparecia o primeiro exemplar do gênero La Chanson de Roland por volta de 1100 completava-se a cristianização do cavaleiro feudal esse gênero da peregrinação o primeiro grande texto disso é a Chanson de Roland de 1100 a cerimônia de sua armação e portanto também a criação da mitologia do cavaleiro medieval era clericalizada e ganhava peso de sacramento o cruzado ele se colocava a serviço de Deus na luta contra o infiel e injusto enfim a literatura criava um tipo ideal que a igreja esperava ver concretizado nas cruzadas o herói tornava-se o correspondente laico do santo ele era se tinha um santo que era canonizado o correspondente laico era o herói e essa frase em específico o herói tornava-se o correspondente laico do santo eu acho que é uma frase que tem sentido muito importante hoje quando você vê que algumas pessoas alucinadas aí ficam recordando ou recuperando essas coisas medievais dos templários e tudo isso não é à toa isso não é à toa é uma recuperação num certo sentido conservador forjado lá na Idade Média cabe lembrar que esse mesmo sentido dos cruzados foi recuperado por todos os fascismos tanto pelo fascismo italiano como pelo nazismo o contraponto estava na literatura baseada na matéria da Bretanha ou seja em lendas e contos folclóricos célticos que a mitologia celta é das primeiras dessas aí deixando de lado uma série de problemas sobre as fontes e as modalidades de transmissão e literalização da tradição oral celta questões que vão ser estudadas por vários pesquisadores e até mesmo o Pouso Untoro algumas vezes vai fazer referência a isso se temos apenas seus três grandes ciclos o primeiro desenvolveu-se em torno da figura que não se sabe se é histórica ou lendária do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda os romances literalmente narrativas em língua vulgar de Chrétien de Troie que é de 1135 a 1183 e mais tarde no século XIII ocorreu certa clericalização do tema deslocando-se o eixo da narrativa do rei para o graal o tal do vaso mágico a taça de José de Arimateia na mitologia celta transformando-o no cálice que recolhera o sangue de Cristo na cruz e isso é que vai dar em histórias como por exemplo a narrativa do Parsifal que vai virar a ópera do Wagner então vocês vejam que aí a demanda do santo grau a procura do cálice sagrado que teria pertencido a José de Arimateia que ele teria recolhido o sangue de Cristo na ceia etc enfim essa história toda e a procura do cálice sagrado que anima toda a narrativa em torno do ciclo arturiano ou seja do rei Arthur o segundo ciclo tratava do amor adulto era o pré-igreja e puro para os laicos e novamente entra o Wagner de Tristão e Isolda o terceiro que é o segundo então são ciclos diferentes ciclo arturiano o ciclo do amor do amor sensual do amor adúltero para a igreja mas um amor puro para os leigos de Tristão e Isolda e o terceiro reunia através de Maria de França em 1175 vários lais bretões quer dizer pequenas narrativas rimadas de origem folclórica e aí essa questão do amor inclusive do amor sexualizado é muito importante e outro gênero eram os fabriô uma espécie de correspondente língua vulgar da poesia goliárdica daí vem o roman de Renard por exemplo e que é uma paródia das canções de gestos dos romances cortesãos com os personagens sendo animais tem narrativas disso também em que os animais fazem as vezes dos homens o principal deles é a raposa que desrespeita todos os interditos e todas as prescrições legais daí a esperteza da raposa em situações que ironizam a sociedade feudo clerical e os homens de maneira geral e aí você tem o grande ciclo da lírica trovadoresca a partir dos princípios do século XII que é uma arte ao mesmo tempo cortesã e de caráter digamos laico ou não clerical ou que evoca elementos da cristandade mas tem uma impureza vamos dizer assim o trovador era um nobre feudal que compunha música e letra para a interpretação do jogral daí conceberam o amor como variante da vassalagem da servidão o amor como porque sendo ele um senhor que tinha os seus servos um nobre feudal ele entendia que ele se convertia em servo da sua da dama pela qual ele estava encantado então ou seja ele expressava de acordo com o seu universo cultural sem isso significar espiritualização completa do amor pelo contrário veja só o caráter sensual às vezes declaradamente erótico aparece com frequência naquela poesia e seu caráter anti-matrimonial colocava-se na perspectiva de oposição à igreja que vejam só no século XIII instituía o sacramento do matrimônio foi no século XIII somente a partir dos anos 1200 que se instituiu o sacramento do matrimônio ou seja a sacralização da união estável de homens com mulheres note-se bem evidentemente aí você está justamente na consolidação do grande esquema patriarcal fundado nesse princípio de relação homem-mulher o princípio obviamente assimétrico que no século XIII instituía o sacramento do matrimônio objetivando reforçar sua capacidade de controle sobre a sociedade laica porque antes disso ao que parece a gente deduz havia um descontrole completo das relações amorosas então para exercer uma espécie de controle para regulamentar isso o clero institui o sacramento do matrimônio e aí também a figura da Virgem Maria torna-se importante em toda a representação da maternalidade e tudo mais bom o século XIII caracterizou-se por um brilho menor e uma capacidade de sistematização maior quer dizer você tem uma diversidade menor em termos literários mas uma sistematização maior e nesse contexto surgiram várias sumas teológicas científicas geográficas etc destacando-se literatura vulgar o Romain de la Rose super importante e aí chegamos ao principal a Divina Comédia a primeira dessas obras o Romain de la Rose foi escrito entre em 1269 a 1278 por Jean de Mion enquanto a primeira parte é uma espécie de codificação do conceito de amor na visão trovadoresca a segunda a partir da ideia de que o universo é uma construção lógica e inteligível trata de diversas questões sobre o homem a sociedade o mundo e a divindade eu não lio o Romain de la Rose mas é um dos textos mais fundamentais da Idade Média justamente por causa desse caráter de interpretação dos símbolos da natureza e dessa discussão do amor cortês de seu lado a obra de Dante Alighieri escrita entre 1307 e 1321 mas de espírito pertencente ao século XIII é talvez o maior painel existente sobre a Idade Média a viagem que nele Dante é uma peregrinação note-se bem que nele Dante empreende pelo inferno purgatório e paraíso é pretexto para encontrar inúmeros personagens políticos burgueses filósofos poetas santos teólogos etc então o que a monumentalidade da Divina Comédia de Dante está em que ele faz com isso uma espécie de quadro resumido da Idade Média daqui a pouco eu volto a isso aqui deixa eu só concluir aquilo que o que o o o Hilário Frank fala mas vou falar só mais de algumas coisinhas dele aqui que é o o nascimento das universidades ele diz que fala-se universidades espontâneas ou nascidas por secessão ou criadas as universidades espontâneas resultaram da reunião de escolas resistentes no local caso de Bolonha 1158 talvez a mais antiga e Paris 1200 as do segundo que é o nascidas por secessão ou por divisão portanto surgiram de problemas que levaram grupos de mestres e alunos a abandonarem a universidade que frequentaram e fundarem outra em lugar diferente caso de Cambridge que surgia surgiu em Oxford em 2000 perdão 1209 e Pádua derivada de Bolonha em 1222 todas estavam subdivididas em faculdades que abrangiam quatro ramos de saber a preparatória herdeira das escolas carolíngias de Carlos Magno na qual o estudante ficava dos 14 aos 20 anos examinando as tradicionais sete artes liberais e por isso chamava de faculdade das artes a seguir ele optava por uma das três áreas direito canônico romano ou medicina cujos estudos se estendiam por cerca de cinco anos cada teologia que exigiria um aprendizado de uns 15 anos lembrando que é importante assinalar que as universidades eram universidades eclesiais tá certo então você não estava entrando na universidade como um aluno comum de hoje em dia né você entrava na universidade como um aluno como um ingressante em ordem religiosa né a universidade funcionava dentro da ordem religiosa quanto ao método de estudo aplicava-se a escolástica assim chamada devido ao local que nasceira que é a escola urbana e havia as escolas religiosas e as escolas urbanas né eu não entendi Aranha o que que foi que você falou do CPT não é não compreendi depois aí se você puder explicar melhor aqui apareceu aqui na minha no meu chat mas eu não consegui entender o que que você quer dizer com isso aplicação do método escolástico no ensino fazia com que se desenrolasse em dois momentos básicos o do Alexio e da Disputatio né o Alexio era a leitura esse é o esquema que a gente herdou e até hoje eu estou usando ele aqui nesse momento eu estou sendo absolutamente medieval agora Lectio é a leitura e a comentário e a análise do texto e a Disputatio que é o debate sobre o que foi apresentado na Lectio e aí por fim para concluir essa parte ele ainda vai falar da representação iconográfica né imagética que autores como Bosch e Brugel que já são do século 15 e 16 respectivamente fazem dessa idade média já tardiamente né em séculos posteriores mas que são um resumo da mitologia e do folclore medieval sobretudo Jerônimos Bosch né como sabemos e o primeiro inclusive expressão sentimento dominante no século 15 14 perdão produto da peixe negra que vai estar situada justamente no século 14 das guerras tratava da morte da fragilidade do ser humano enfim de temas para usar o termo surgido na época macabros o termo macabro surgiu na época o segundo que que está se falando aqui fala-se das dos pequenos contos né e aí ele vai mencionar também em relação a isso o Decameron que é de 1350 a 1355 de Boccaccio e os Canterbury Tales né os contos de Canterbury de 1386 de Geoffrey Chaucer que são documentos essenciais da língua inglesa né e aí por fim as correntes filosóficas das quais faz parte o ceticismo do Guilherme de Ocã que eu citei aqui no início falando do personagem vivido pelo Sean Connery lá que era meio alusão ao Sherlock Holmes meio alusão ao Guilherme de Ocã Guilherme de Ocã então é o é o representante da escola nominalista né que excluiu o racionalismo de assuntos de fé argumentando que a onipotência de Deus escapava a razão né ele vai falar aqui também da divergência entre substancialismo e nominalismo né mas eu acho que isso é ir um pouco longe demais para quem na verdade quer falar do espetáculo então isso não é uma questão muito relevante para a gente aqui por fim eu queria só aludir as coisas que são já estou com uma hora e vinte e quatro mas eu queria só falar rapidamente aqui de algumas coisas que a Margarete Vertay fala porque por que que eu estou trazendo ela aqui por que que entra de onde que vem essa história de falar uma história do espaço de Dante a internet esse livro da Margarete Vertay é um livro em que ela faz uma espécie de história do espaço para chegar à ideia de hiperespaço e ciberespaço né essa é a finalidade dela mas ela vai buscar as noções espaciais mais antigas na idade média ao contrário do que se alguém poderia pensar começar a noção do espaço ocidental começa no renascimento com a perspectiva ela vai mais para trás um pouco vai buscar isso na idade média e por que que isso é importante para mim por que porque a gente está falando aqui porque aí a gente já está chegando numa espécie de cena medieval era aí que eu queria chegar e portanto aí a gente já está começando a pensar no espetáculo medieval numa ideia possível de espetáculo medieval que não corresponde ao teatro e sim na verdade a imaginação e a criação de um extraordinário poeta né que é justamente Dante Alighieri com a Divina Comédia e a Divina Comédia por que? porque a Divina Comédia descreve justamente a organização espacial medieval que vê o paraíso situado na Terra com o correspondente celeste e essa situação se dá em três níveis que são justamente o inferno o purgatório e o paraíso né diz ela aqui que essa concepção essa viagem que Dante faz na Divina Comédia em que ele acompanhado de Virgílio vai visitar o inferno e o purgatório e depois Virgílio não pode entrar no céu porque é pagão né veio da tradição latina é o poeta Virgílio latino e aí portanto ele tem que entrar sem acompanhamento no céu ele e Dante né a narrativa que ele faz do purgatório do inferno purgatório e paraíso nessa ordem é uma narrativa diz ela de uma viagem de uma alma cristã diz ela ainda embora Dante parta a pé aparentemente em plena forma física no final de sua história ele pergunta a si mesmo se terá viajado em seu corpo ou fora dele todo mundo sabe que a Divina Comédia de Dante começa com aquela famosa frase no meio do caminho da vida por volta dos 30 e poucos anos né na lógica de vida expectativa de vida da época Dante se vê perdido no lugar e aí ao ser conduzido por um por alguém que o acompanha que é Virgílio ele é levado justamente a descer as cornijas até o inferno e do inferno subir até o paraíso para que isso fosse contado por seu engenho para todas as pessoas né a missão literária do Dante é contar como que é o inferno purgatório e paraíso para que a humanidade perceba que ela precisa almejar o paraíso e parar de pecar senão vai pará-la naquele inferno horroroso como ele descreve essa incerteza é resultado de uma característica chave essa incerteza se ele viajou ou se a alma dele que viajou diz ela Margareth Vertay é resultado de uma característica chave da imagem medieval do mundo essa incerteza é uma é um esquema dualista nesse esquema dualista o espaço do corpo o espaço da alma espelham um ao outro num sentido muito real Dante viaja ao mesmo tempo com seu corpo e sem ele como ser corpóreo percorre de ponto a ponto o universo material tal como compreendido pela ciência do seu tempo mas simultaneamente viaja através do domínio imaterial da alma o reino que para o cristão medieval existia independente do corpo na vida além do mundo e esse reino embora a gente pense que é imaterial para o nosso critério ele era de uma materialidade total para o homem medieval né para a pessoa medieval o panorama do mundo da idade média cristã inclui ao mesmo tempo o espaço dos vivos e dos mortos ou seja os mortos estavam aqui junto com os vivos a divina comédia é o mapa supremo do espaço cristão da alma e aí para concluir então eu vou contar aquilo que eu falei no início da live aqui porque que isso tinha uma importância para mim eu tenho tenho costume de guardar as notas fiscais as compras dos livros esse livro eu comprei em 2005 o livro é de 2001 eu comprei em 2005 e em 2007 eu fui me tornei coordenador do projeto naquela época eu chamava projeto final ou projeto de cena depois ficou chamado dessa forma de performance do curso de comunicação das artes do corpo onde eu trabalhava na PUC de São Paulo eu me sentei com os alunos para conversar sobre o que interessava a eles fazer e eles manifestarem interesse no universo que estava próximo dos filmes de terror do Halloween etc e aí eu lendo esse livro eu me deparei com imagens como essa aqui que são as imagens dos esquemas né do inferno de Dante esse é um um esquema ela reproduz esse mas há outros esquemas como esse aqui né como esse aqui né esquema do do paraíso purgatório do inferno o monte do purgatório do inferno e o esquema do malebolge que seria o caminho que leva até o inferno de Dante sobretudo esse último esquema me chamou muita atenção porque depois pesquisando e se vocês quiserem põe o inferno de Dante aí vocês vão ver isso tem uma infinidade de esquemas como esses aí no no Google ou em qualquer outro buscador que vocês quiserem procurem aí eu estou usando um buscador aliás interessante que se chama deixa eu ver se eu consigo achar um nome aqui é ecosia ecosia ecosia.org né então se vocês botarem lá no ecosia por exemplo o inferno de Dante vocês vão achar aí uma série de deixa eu botar aqui para fazer isso para vocês para vocês verem isso junto comigo é inferno de Dante eu vou fazer uma busca de imagens né fazer uma busca de imagens e aí na busca de imagens você é claro que tem uma série de imagens aí deixa eu compartilhar a tela com vocês fechar essa tela aqui compartilhar uma outra a guia com vocês para vocês verem aqui no eu estou usando este 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 buscador né que eu falei para vocês o ecose então aqui vocês tem as famosas gravuras de Gustavo Doré né do inferno de Dante tal mas aí você encontra uma série de esquemas como esse aqui né olha só do inferno de Dante esses esquemas do inferno né como esse aqui por exemplo né tá lá e esse esquema como outros esquemas semelhantes que vocês encontram nas buscas na internet todos eles tem em comum uma coisa muito curiosa que eu acho que vocês já estão entendendo o que que é né é que quase todos eles parecem o que eles parecem um teatro de arena ou aquilo que é do ponto de vista de uma sensibilidade europeia poderia ser entendido como sendo aquilo que o europeu via como ruína abandonada né da tradição pagã né que eram aquelas praças né vistas como lugares de reunião de rituais pagãos como ritual para Dionísios ou seja há uma homologia espacial entre essa estrutura né e a ideia de inferno dantesco ora a gente naquela época era obrigado a fazer o projeto de cena por uma série de questões a gente tinha que fazer num teatro em específico né mesmo que fosse performance mas a gente era obrigado a fazer no teatro e a gente inventava estratégias para não ter que ficar ligado só ao teatro mas era para a gente também não perder o teatro né que era o teatro de arena o tuca arena que é um teatro que tem um teatro de arena que tem dentro da PUC de São Paulo você tem o tuca que é o teatrão tradicional né palco italiano como se chama e você tem o teatro de arena que é esse o tuca arena e aí eu olhei para o tuca arena olhei para essas imagens eu falei a gente vai fazer o inferno no tuca arena que foi o que nós fizemos nós construímos uma série de performances que se passavam dentro desse espaço nós retiramos fizemos uma loucura criamos um problema danado com a direção do teatro retiramos todas as cadeiras do teatro e ele ficou só com aquela armação em tudo e por tudo muito semelhante a essa estrutura né de de teatro de arena né estrutura crua né de degraus e a gente então fez uma meu querido amigo Otávio Donassi né criou um extraordinário uma extraordinária entrada para esse lugar que era um inflável em que a gente saia nos fundos do porão do teatro então você entrava no teatro pelos fundos dele então você tinha a impressão que você estava entrando assim descendo em direção ao inferno enfim isso para resumir muito porque isso não interessa aqui mas o que a gente fez a gente fez na verdade uma 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 sequência de performance uma suíte de performance que se desenrolava por um tubo que conduzia descendo até esse lugar né estranhíssimo que seria de certa forma esse inferno de Dante né e foi a leitura desse texto da Margarete que me chamou atenção para isso para esse espaço infernal né e que é o espaço onde a divina comédia se desenrola embora seja verdade que na divina comédia encontramos um mundo povoado por demônios e anjos que descemos pelo corpo de satã e conversamos com os mortos devemos lembrar que para os cristãos do final da idade média tudo isso era parte da realidade né então em vez de nos atrair para uma fuga da realidade Dante nos convida a ver a totalidade dela em toda sua vasta abrangência dualista então entendam que a divina comédia é uma espécie de tentativa de representação de algo que é uma cena vivida como realidade e não como ficção né é e nesse sentido que eu fiz foi na verdade adaptar algo que existia como tal e aí a gente fazia até uma coisa interessante interessante devo isso ao Donácio também que ele nos ensinou o truque da monga mulher gorila que é uma atração de feira portanto uma coisa que remonta à idade média né não que na idade média se fazia truque de monga não é isso mas tinha essas atrações de feira essas coisas estranhas que aconteciam na feira e tal e a gente conseguiu colocar isso dentro do desse inferno que era a arena depois o pessoal saía ainda tinha um encontro com uma coreografia do thriller do Michael Jackson enfim é o negócio isso foi em 2007 foi muito divertido fazer isso e é tem uma última observação que ela faz aqui também que é muito interessante e nisso eu vou concluir mesmo cabe destacar que nesse esquema também a terra era esférica a ideia de que aqueles sofisticados pensadores supunham a terra chata é um mito como o historiador Jeffrey Burton Russell mostrou existe um livro que fala sobre essa ideia da terra plana e contesta isso e na Idade Média não acreditavam nisso não nenhum homem de cultura sério do final da Idade Média diz a Marguerite Verta acreditava que a terra era chata plana e então portanto nem na Idade Média e de fato a Divina Comédia está cheia de referências à forma esférica do nosso globo no final do inferno por exemplo Dante se refere reiteradamente ao hemisfério sul razão porque os colonizadores por exemplo chegam às partes mais ao sul do globo identificando isso com talvez uma proximidade da entrada do malebolge dessa entrada para o inferno enfim esse é o contexto geral então portanto nós estamos diante de um mundo resumindo povoado pela 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 crença numa justiça divina e numa e num mundo que espreita os humanos com muitas coisas incompreensíveis um mundo que é todo voltado para a vida divina um mundo em que há uma separação muito nítida entre aqueles que sabem escrever e aqueles que não sabem um mundo que tem uma explosiva cultura popular portanto e que é riquíssima que não se se restringe ao mundo agrícola embora derive principalmente desse mundo agrícola e um mundo em que há essa dualidade entre aquilo que se vê e o que não se vê está presente o tempo todo fazendo com que aquilo que não seja visível não esteja no entanto ausente da própria realidade isso tudo é muito importante para a gente pensar numa noção de espetáculo na idade média porque aquilo que nós entendemos hoje como espetáculo como representação digamos teatral por exemplo está muito muitas vezes distante dessa situação que nós estamos descrevendo aqui que é completamente ordenada por outros princípios muito embora ali estejam sendo gerados os princípios que darão nas artes cínicas posteriormente mas a gente vai ver que na verdade o que está construído ali é algo que não é propriamente não poderia ser chamado propriamente nem teatro nem espetáculo mas cujo termo melhor seria festa mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo encontro e agradeço a todos que acompanharam essa 1h40 de falação aqui e convido vocês para me encontrar novamente daqui a 15 dias em mais uma live de arte ao vivo quando a gente então vai falar da festa medieval tá bom? Grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima e até a próxima Vamos lá.